Fala galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o nosso joguinho, com o nosso Space Invaders, na linguagem C, Biblioteca Allegro, a gente deixou assim né, todos os personagens, nosso fundo se movimentando. Só que o movimento certo seria em passos, né, então para isso a gente tem que criar um reloginho, criar duas variáveis aqui, uma vai se chamar passo, começar com 0, e uma vai ser o nosso Time, iniciar aí com 65. Também a gente vai precisar de uma outra variável, né, um auxiliar, colocar o nome de T, de tempo, e aqui a gente vai criar um sistema, né, inicialmente o Time vai estar ganhando, e a nossa variável passo vai iniciar com 0. Se o tempo for igual ao nosso Time, né, que é 65, quando ele chegar a 65, ele vai fazer o que está aqui dentro, ele vai passar o passo para 1, e o Time vai voltar a ser 0. Então ele vai ficar contando até 65, vai dar um passo, 65, dá outro passo, e assim por diante. Dessa forma a gente vai estar empurrando os personagens para frente, de uma forma sincronizada, que eu passo vezes 5, e belezinha. Está andando para trás ali, forma sincronizada. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos criar mais 3 personagens novos, né, de uma forma bem simples. Outra que eu também não sei desenhar, então vamos apagar aqui, esse arranjo, as perninhas dele, do nosso invasor. Desenhar a linha dele ratinha, usando o Pint mesmo. Agora a gente vai fazer o mesmo para os outros 2 personagens. Só que é só um exemplo, o pessoal pode fazer do jeito que achar melhor em casa. E o último aqui. Os demais são repetidos, né. Beleza, agora a gente vai recortar este personagem, vamos colar aqui. E também alinhar ele, né. Deixa eu medir para ver se está alinhadinho. Vou usar os olhos como guia. Aí. E a linha vertical também. Está certinho. Agora vou fazer o mesmo para o de baixo. Bacaninha. Agora ele vai pegar um e vai pegar o outro. Pegar um e pegar o outro. Dessa forma a gente vai ter uma animaçãozinha aí, né. Tem que fazer uma alteração no código também. Beleza, agora a gente vai criar uma outra variável chamada Face. Essa é a face, né. Vai iniciar com 0 também. E aqui no nosso sisteminha eu vou colocar que a face vai ser igual a ela mesmo, invertida. Então a gente só adiciona aqui, né. No WX, a face, vezes o comprimento da distância entre um objeto e o outro. Que é 62. Belezinha, vamos testar. Está aí funcionando a nossa animação. Bem simples, né. Agora eu vou fazer o contrário. Beleza. Agora vamos criar uma função para controle. Para controlar a nossa nave, né. Vou colocar aqui declarando funções. Aqui embaixo a gente vai criar a função. Função control. Beleza. Mas antes aqui a gente vai ter que gerar a nave, né. Que a gente chama a função. Vamos lá para a nossa estrutura. Vou declarar aqui de uma forma diferente, né. A estrutura struct obj ponto e vírgula. E aqui a gente coloca todas as nossas estruturas aí. Nossos objetos, né. A nave, ela vai receber diretamente os valores. A gente vai ter que medir aqui, né. Bom, não vou medir não. Já vou deixar vou dar um pause aqui e já colocar direto. Lembrando que tem que estar na ordem, né. X, Y W, X, W, Y, W e H. A mesma ordem que está lá em cima é a ordem que vai aparecer aqui na horizontal. Agora a gente vai desenhar o nosso objeto, né. A nossa nave. O nome da foto. Onde vai desenhar, né. Que é o buffer. Nave ponto W, X, ponto W, Y, ponto X, ponto Y, o comprimento e a altura. Que é 42. Vou fazer um teste. Tá aí a nossa nave. Navezinha feia. Beleza. Agora vamos lá para os controles, né. O control que a gente já sabe fazer, né. A nossa chavinha quando for pressionada para a esquerda, para a direita. No caso aqui do Space Invaders é só duas posições. Esquerda e direita. Funcionando. Só copiar e colar. Já vou colocar o tiro logo. X menos 2 X mais 2 E se pressionar o espaço uma variável a tirar ela vai passar a ser 1 Vou criar ela ainda. Como ela está aqui na função vou colocar ela como global. Deixa eu arrumar tudo aqui e deixar do jeito mais mais organizado, né. Mais fácil de de entender. Aqui. Atirar tipo inteiro começa com 0 Belezinha. Vamos fazer um teste. Tá aí a nossa nave se movimentando. Agora vamos criar um sistema para o tiro, né. Para os tiros. É bem simples. Quando o atirar for verdadeiro o nosso tiro ele vai subir, né. O Y dele vai ficar perdendo 2. Agora vamos criar o tiro, né. Que eu não criei também. Vai ser uma estrutura da mesma forma. deixa eu medir aqui vou pegar um pedacinho do branco aqui não tem muito o X e o Y do nosso tiro vai aparecer fora da tela escondido, né. A posição 350 620 e o tamanho dele vai ser de 3 por 8 bem pequenininho. Tem que pôr uma vírgula aqui, né. Separar as estruturas os objetos e aqui a gente vai desenhar também. Só substituir aqui o nave por tiro bacaninha. Ele não vai aparecer ainda, né. Porque ele vai estar escondido. Então já vou terminar já a instrução do sisteminha de tiro. Então se o atirar for verdadeiro o tiro vai subir. se o atirar for falso o tiro vai ficar escondido dentro da nave, né. Tiro.x igual a nave.x tiro.y igual a nave.y atirar escrevi a hierar bacaninha.x Dá o nosso tiro aí. Mas a gente pode ver que ele está fora, né. O eixo x e y é bem no cantinho. Então a gente tem que pôr ele no meio da tela. Vamos dividir aqui. Vamos adicionar o tamanho da nave dividido por 2 e a altura da nave dividido por 2. Ela vai ficar bem no meio da nave vai ficar invisível, né. Bacana. Agora vamos continuar o sistema. Se o tiro chegou lá em cima se ele for menor que a altura da nossa tela vou dividir ela por 4 que é pra poder ela chegar ali naquela parte onde está o cenário. Se o tiro chegou ali então atirar passa a ser 0. Vou aumentar aqui pra 3 pixels, né. Vai mais rápido. Ó. Certinho, né. É isso aí. Nosso sistema de tiro é só isso. A gente vai continuar aí vamos fazer em partes pra poder ficar bem explicado. Até a próxima aí, galera. Quem gostou dá um like. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.